A avaliação de 2016 é muito positiva, porque fizemos na Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a nossa diretoria, o que pretendíamos, ampliar as ações da Sociedade Brasileira, valorizar o pediatra, aumentar o número de publicações científicas. Eu acho que nós seguimos a linha do pediatra em primeiro lugar, a valorização do pediatra. E para isso, vivendo nesse momento que a gente está em relação ao país, das dificuldades de financiamento, também tomamos decisões para cortar custos em relação a fechar escritórios, melhorar a gerência de tudo. E fizemos também renegociação de alguns contratos como ter mais benefícios para a Sociedade Brasileira de Pediatria, como são a questão dos livros, do PROPED, em que a gente conseguiu melhores resultados, melhor proporção. Estamos felizes porque uma parte da meta já foi cumprida e temos dois anos e meio pela frente para cumprir o restante. A transparência na gestão foi um propósito nosso desde a nossa campanha e se fortaleceu no início nas nossas propostas da gestão atual. A transparência na exposição dos recursos utilizados, transparência na metodologia de gestão, e a gente tende a ampliar isso, inclusive com a possibilidade de estar divulgando amplamente para todos os sócios no nosso site, todas as nossas tramitações, o que interessa para o associado. Responsabilidade faz parte de todo o processo, principalmente quando se trabalha em equipe. Não é possível trabalhar juntos sem a responsabilidade, a transparência, pensando no bem-estar comum. E esse bem-estar significa o bem-estar do nosso associado e do pediatra, que arduamente trabalha todos os dias em prol das nossas crianças e dos nossos adolescentes, e tem sofrido tantas situações não só das suas regiões, como do nosso país e do próprio mundo como um todo. A nossa sociedade brasileira de pediatria, ela é muito grande, ela é grandiosa. E nós estamos querendo transferir esta grandiosidade para todos os nossos milhares de colegas pediatras do nosso país, que deverão entender a importância da sua associação e participar com ela. Não só participar, mas absorver esta grandiosidade para que eles voltem a ser as personalidades médicas de antigamente. A gente tem que se preocupar com a informação do nosso pediatra. E a ideia da gente é continuar, incentivar e triplicar, quadruplicar esse tipo de informação. Uma informação fácil, disponível no site e extremamente atualizada. E luta por uma pediatria melhor, para que possamos ser ouvidos, para que as crianças e adolescentes sejam bem atendidas por todo o Brasil e que os pediatras sejam reconhecidos, revalorizados. Eu defino a SBT como seriedade, educação continuada e acolhimento do pediatra brasileiro. Em 2017, vamos fortalecer a educação permanente, produzindo produtos com melhor qualidade e menor preço. Inclusive, reforçando a questão dos congressos. É um compromisso, todos os congressos serão mais baratos para os nossos associados. Então, todos os produtos também terão preços melhores e aumentaremos a nossa produção. E trabalharemos pela defesa da saúde da criança e do adolescente. Para 2017, nós queremos ampliar ainda mais a nossa atividade científica de informação para o pediatra. Queremos ainda mais compartilhar o conhecimento com a pediatria brasileira. Queremos ter mais força junto aos gestores públicos em prol das políticas de saúde para as crianças e adolescentes. Isto será a nossa marca, empenho e pujança, para que o pediatra consiga entender a sua própria importância e nós tentaremos transmitir para ele de volta. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.